O Wi-Fi, então o procedimento foi feito com sucesso. Conta Google de A03 e conta Google de A03 Core. Nesse vídeo eu vou te mostrar como tirar essa conta Google desses modelos e esse método foi testado por mim até a segurança do mês 3 de 2024. Opa, Christian Novos aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, com Locktool, Chimera, Borno e Esquemates e ZXW. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagar em até 12 vezes no cartão. E para você que é inscrito no canal, eu tenho uma dica incrível. Se você está precisando solicitar um cartão de crédito, eu deixei um link na descrição desse vídeo para você e ao usar o meu link você tem 25% de chance a mais de ter o seu limite aprovado. Eu já tenho aqui nesse canal vários vídeos de como retirar conta Google de A03 e do A03 Core na versão de Android 11 e 12. E agora eu resolvi fazer na versão de Android 13, na última segurança disponível para esses modelos, para você não precisar procurar nenhum outro vídeo de conta Google desses modelos. Antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo o conteúdo prático e atualizado para você se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like para eu continuar o meu trabalho. E agora, vamos lá para a retirada de conta Google de A03 e retirada de conta Google de A03 Core. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar conta Google de A03 e retirar conta Google de A03 Core do que você vai precisar. Você vai precisar baixar e instalar os drives Speedtron, Unisoc, na verdade agora o nome é Unisoc, o link vai estar na descrição para você e eu vou fazer um passo a passo aqui com você. Vai precisar também de ter ativado um Lock Tool e você pode ativá-lo há 3 meses, 6 meses ou 12 meses e também vai precisar do Test Point. Também vai precisar de uma pinça metálica para fazer o Test Point no local exato do modelo. E eu vou te mostrar tudo isso agora. E vamos começar com a instalação dos drives Speedtron aqui com Unisoc. Então, você baixa esse drive e extrai ele. Então, botão direito do mouse e extrai aqui a senha www.viverdeassistencia.com.br Assim que extrair, abre a pasta e conforme o Windows que você tenha, você vai instalar. No meu caso, o Windows 10 e o Windows 11 aqui. Então, o Windows 10 e o Windows 11, você vai ter a opção de Driver Setup, porque ele já escolhe para você de 32 ou 64 bits. Agora, se você já sabe de quantos bits é o seu sistema operacional, você já pode ir diretamente no instalador. Eu vou usar aqui Driver Setup. Sim. Lançar. Concluído. É rapidinho mesmo. Agora, toda vez que você instalar o driver, você tem que reiniciar com o seu computador. Então, vamos reiniciar o computador para continuarmos o nosso procedimento. E agora, nós vamos identificar o modelo para também saber o Test Point exato. E por que é muito importante identificar o modelo antes de fazer o procedimento? Porque quando você identifica o modelo, você já testa o conector de carga, você já testa o driver, você já sabe que está tudo ok. E aí, não vai ter erro no procedimento. Porque o procedimento em si é muito rápido. Mas, alguns problemas que podem acontecer, que impedem de você fazer o desbloqueio. Driver não está instalado. Conector de carga está com problema. Cabo USB e Porto USB. Quando você faz essa leitura aqui agora, você já elimina todos esses erros. E também vai no Test Point exato. Então, vamos identificar o modelo. Para isso, nós vamos abrir o Lock Tool. No Lock Tool, nós vamos clicar em Samsung, na guia Samsung. Agora, nós vamos conectar o aparelho ligado ao cabo USB. Conectei a 03-Core. Está aí o driver, foi reconhecido. Eu venho aqui em Functions, dentro de Samsung, Functions com ADB ReadInfo. Para ler as informações corretas do dispositivo. Feita a leitura, aí eu tenho A032M. Então, aqui eu vou no Test Point correto. Test Point, aqui em Test Point, eu vou em Samsung e vou colocar o modelo do meu aparelho. A032, A032-Core, A032-F. Está aqui. Estou diminuindo. Quer dizer que você precisa colocar uma ponta da pinça aqui nessa ilha e a outra ponta da pinça aqui na blindagem. E um detalhe importante é que o flex da bateria vai seguir desconectado, ou seja, vai ser desconectado. E, na sequência, nós já vamos fazer. Mas, digamos que o seu modelo seja outro, A035. Por exemplo, A03, A035. Test Point já é diferente. Então, é por isso que você precisa identificar o modelo correto e fazer todos esses testes antes. Agora, nós vamos seguir para o procedimento do desbloqueio. Mas, antes, eu quero dizer para você que eu fiz esse guia completo aqui. Mas, antes, eu quero dizer para você, caso você tenha dificuldade de identificar o modelo, saber qual modelo ou versão binária que está no seu dispositivo, eu fiz esse outro vídeo aqui em que eu mostro um tutorial, um guia completo de SunFW2. E, nesse vídeo, eu mostro como você vai identificar informações preciosas e importantes para desbloquear o seu aparelho. E, para fazer o desbloqueio, é claro, o aparelho vai ter que estar aberto, mas é simples, é tranquilo. Então, para a traseira somente, a gente tem que retirar. Então, vamos lá. Eu vou colocar o modelo A032. Opa, A032. Está aí, A03 score, A032. Chegar um pouquinho para cá o Test Point, para nós compararmos o Test Point no aparelho agora, na placa. Então, observe aí o ponto de teste, o Test Point em si. Vou colocar o exato dele aqui. Aqui, o Test Point, que nós vamos colocar na habilidade simultâneo, o Test Point aqui e na habilidade. Outra questão importante, é o cabo permanece. Somente a parte conectada que vai no aparelho, a outra é desconectada. E o flex da bateria também, eu vou deixar desconectado. Então, desconectar aqui. Muito cuidado aí com o procedimento. Use um acusseiro ESD para evitar qualquer tipo de problema. Então, estou pronto para fazer o procedimento. Vou fechar o Test Point, já identifiquei. Vou colocar aqui o modelo, A032M. A032M está aqui. E agora, Erase FRP. Ele tem a opção de Factor Reset, mas eu já recentei. Então, Erase FRP. Guardo um pouquinho. Wait for Demise. Ele está guardando o dispositivo. Agora sim, você faz o Test Point. Com o Test Point inserido, é que você coloca o cabo USB no PC. Vou pegar o cabo USB aqui. E antes de inserir o cabo USB, vou fazer o Test Point. Então, vamos lá. Test Point no local exato, certinho. Agora, eu insiro o cabo USB no PC. Fica atento. Não nocturro. Verificar. Já foi reconhecido, foi lido. Segura o Test Point mais um pouquinho. Deu erro. Vamos novamente. Colocar na porta. Erase FRP. Eu vou fazer o Test Point no local correto. E aí sim, eu ensino o cabo USB no PC. Agora pode. Guardo um pouquinho. Depois que passar aí, na terceira leitura, pode soltar o Test Point. Procedimento feito com sucesso. 29 segundos. O Test Point feito e o FRP feito. Tudo com êxito com sucesso. Agora, é só ligar o aparelho e fazer os testes finais. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum. Está começando do zero. Tem curso para intermediário, focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado, para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E, quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Bem-vindo, Gaxa034. Vamos lá, iniciar. Próximo. Já me deu a opção de pular o Wi-Fi. Então, o procedimento foi feito com sucesso. E eu vou fazer as configurações iniciais. E quando eu vou fazendo as configurações iniciais, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui com esse tipo de conteúdo. Conteúdo prático, conteúdo passo a passo. Que vai fazer você se tornar um profissional em desbloqueio de sócio de iPhone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho da ativação e, até mesmo, esquece de deixar o like. Porque, assim, você me incentiva a continuar com o meu trabalho. E, mesmo o aparelho sendo útil, você não pode esquecer um detalhe extremamente importante. Não esqueça, hein? Que você precisa, depois de, mesmo feito, ali, pela Lock Tool, você precisa reconfigurar esse aparelho. Não pode esquecer. Então, lá nas configurações, clicar na lupa, escrever aí, fábrica, e aí aparece, ó, restaurar padrão de fábrica, restaurar padrão de fábrica e apagar tudo. E, aproveitando que você ficou comigo até o final, eu vou deixar aqui no card um outro vídeo, em que eu faço um outro procedimento, através de test-point, usando a Lock Tool. Então, clica aqui, eu te encontro lá, até o próximo vídeo e, aquele abraço!